E aí pessoal, tranquilo? Aqui em Faldense, canal Pôs Nvídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 2 O vídeo de hoje a gente vai fazer o campeonato, vamos lá, o campeonato de carros de luxo Vamos chegar aqui primeiro, carros de luxo de 4 portas, né? Vamos lá A primeira corrida aí tem um máximo de 394 cavalos, a segunda corrida 493 e a terceira corrida 591 Alguns carros são interessantes para a nossa... eu não tenho nenhum na garagem, né? Nenhum carro de luxo que consiga chegar perto na quantidade de HP e tudo Mas, né? Vamos ver aqui Na Nissan a gente tem um Skyline, uma série do Skyline que eu até não conhecia Que é o Skyline 4 portas É um carro bacana, né? É um carro legal para competir O problema é que lá para frente ele vai ficar fraco e outra A gente já usou o Skyline já na nossa série, aqui nas nossas corridas, né? Não 4 portas, óbvio Mas a gente já usou o Skyline e assim, eu não queria repetir o carro, né? Que outro carro que tem? Tem o acorde da Honda, né? Esse bate no coração, esse carro, né? Porque é o carrinho que eu tenho na vida real e tudo, né? Mas tem um acorde, só que ele é muito fraco também Então os carros japoneses aí ficam devendo um pouco Quer ver? A gente tem aqui no norte Tem BMW, né? Que também vem forte Tem Audi também Mas o escolhido por mim, né? Vai ser o AMG E55, né? Sou pouco bobo eu, né? 354 cavalos O valor é alto pra cacete Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer aquela corrida pra ganhar o GT40 E pra poder comprar esse carro E dar uma aliviadinha no peso dele pra gente ficar competitivo Na primeira corrida ali, eu acho que eu nem vou tentar ir com ele original Eu acho que ele vai ser mais do que competitivo Mas vamos ver Pessoal, então eu vou fazer um corte no vídeo, né? E quando eu ganhar a corrida aqui do GT40 E ter aí uns 200 Vou ter... O carro vale 250 mil Vou ter uns 310 mil por aí Porque tem o valor da corrida também que você ganha Então, assim que eu voltar A gente já compra ele E já vê se vai mexer nele Se não Se vamos tentar com ele original, beleza? Então, espera um pouquinho Eu já volto Bom, pessoal Voltamos, né? Vocês podem ver aí que Eu tô deixando na tela aí pra vocês verem Que eu tô fazendo as corridas mesmo Não tem nenhum truque, nada Eu não sou um puta jogador Um cara que joga demais esse jogo, né? Não tenho tanta habilidade Mas... A gente tenta, né? Tem outros caras no YouTube aí que jogam isso Jogam o Gran Turismo 2 bem melhor que eu O meu jeito de fazer final é esse É um pouco roubado você... É um pouco roubado você vender o GT40 e tal Pra conseguir o valor? Pode ser Mas como eu quero fazer os campeonatos na ordem Né? E não aleatoriamente Então, a gente vai pegar aqui os da... Do Special Events, né? E vai fazendo, entendeu? Então... É... Eu quero fazer na ordem aqui, né? É claro Que vai chegar um ponto Talvez que eu tenha que fazer outros Mas enquanto eu puder fazendo aqui na ordem direitinho Tá legal pra mim, entendeu? Então... É o meu jeito Agora tem vários outros modelos aí no... No YouTube De gente que faz final também Como eu disse Mais habilidade Usando o carro mais... Ah... Usando os carros mais... É... Diferentes possíveis Então... Vai da sua opção Como eu disse Eu... É... Eu vou de AMG aqui E55 Baita carro Vamos ver aqui Sentir Aqui, ó Motor 5.4 Brabo Brabo V8ão aí De 354 cavalos Então a gente tem aí O clássico V8 Europeu Né? Que tem um som totalmente diferente do... Do V8 americano Uma construção Não toda diferente Por ser um V8 Mas... Ah... É... É diferenciado Entendeu? Então o que a gente vai fazer? O mal desses carros são... Na verdade é o peso Então a gente vai Tirar um pouquinho do peso dele Estágio 2 aí De peso Tá bom E vamos... Não, não, não Turmo não Tô maluco E vamos colocar um pneuzinho aqui, ó Só o esportezinho De leve Só pra... Só pra dar aquela garantida Beleza? Então a gente tem aqui Vamos ver se tem alguma cor especial É claro Eu não vou colocar Mas só pra gente matar A curiosidade Não, não tem Então vamos lá pra corrida Eu tô um pouco gripado aqui Vocês me perdoem Gripado não, né? Eu tô com rinite, mano Rinite é foda Então vamos lá Carros de luxo De quatro portas Primeira corrida 394 cavalos de máxima E tá com 350 e pouco Pelo que eu vi ali Grand Valley É isso? Vamos lá Grand Valley É isso? Não, eu vi errado então Eu não sei se essa é a Grand Valley Então, vamos lá Estamos com um Jaguar aqui do lado Pelo visto É um Jaguarzão Um Ford Taurus, se não me engano O ABMW Um Chrysler na frente A gente já tá empurrando ele E um... Qual que é ali? E outra Mercedes Nossa Ó eu espirrando aqui Desculpa pessoal É a rinite Tá me matando É a alergia Tá Tá difícil Pessoal Eu vou entrar Eu vou entrar na crise de espirro aqui Eu vou fazer um cortezinho Já venho Voltei pessoal Voltei E quem mandou nascer todo bugado Nascer Com rinite alérgica Nascer Todo zoadão Então Faz parte da vida Me desculpem pelo Ai Vai traseira ir embora Desculpem por essa Por este corte Vai essa falha aí Vamos lá Vai Foco na corrida E menos na rinite Vamos embora Vamos lá Vocês viram aquela saída de traseira Meu Que doideira Vamos lá Bom Tá sobrando carro aqui Sobrar sim né Mais ou menos Se tem uns carros pra manter a liderança A gente tem Lembra do que eu falei Apesar de ser um jogo Os V8 Europeus Eles tem um som Bem diferente Do Do V8 Americano Tradicional né Aí você vê que é uma Apesar de eu não ter mexido no escape né É uma Mercedinha aí que Mercedinha é muita força de expressão né É uma Mercedes aí que Ela tem um Ela é bem silenciosa até né Pra um carro De tamanha potência E é a MG né A MG é a divisão aí De certa forma esportiva aí Da Mercedes né Você viu a Mercedes A MG Pode ter certeza Que tem um baita motor ali dentro E Que é um baita carro Mas Tem maluco Dono de Mercedes Que né Mete um adesivinho Daquele miguezão Do mesmo jeito tem Dono de BMW Que mete aquele Mete aquele Decalquezinho Aquele adesivinho M né Da divisão M se não me engano Da BMW né Simbora Tamo indo bem Tamo liderando aí Com a certa Tranquilidade Na boa Tomei remédio A Enlite não tá pegando Mais tão Tão forte É só a voz Que fica meio zoada Mas Como eu já nasci Com a voz zoada Então Opa Fizeram uma curva aqui Bem zoada Nossa senhora O maluco ali Quase rodou Bom Vem por dentro Aqui pra defender A posição Vocês viram como saiu Caramba Olha o Taurus Acho que é o Taurus né Olha aqui o Fordão Aqui dando pressão Na gente Cê é louco Vamos ver a lista De carros aí Aí eu falei Era um Taurus Nossa O Ué Achei que era um Chrysler Era um Dodge Legal Mercedes-Benz AMG Classe C Eu não sei se é classe C Tá gente Eu tô falando besteira aqui Jaguarzão E BMW Legal Bacana Lembrando Se você não se inscreveu No canal ainda Se inscreva Né É um pedido né Se quiser Se tá gostando aí Do conteúdo Se inscreve aí E outra Eu tento pegar Todos os carros Que aparecem aí No vídeo E colocar na descrição É De certa forma Colocar os carros Aí Que aparecem Vídeos Sobre eles Tô gaguejando Pra caramba Aqui que eu tô pensando Na Alergia Tá foda Então vamos lá Ganhamos um acordão Aqui Tomara que seja brabo Né Aqui ó Acordão Type R Type R É de De respeito 207 cavalos Bom carro Em homenagem Ao nosso Acorde Até dá vontade De correr com ele Quatro cilindros Um 2.1 Quase 2.2 E 207 cavalos Legal Já falei Quantidade de cavalos Eu tô me repetindo Bom A nossa MG Tá como Tá Vibrante Aqui tá boa Mas Como a próxima Corrida É de Quantos A média 493 Então a gente Precisa ganhar No mínimo É um 100 Pocotosa Pra Poder Competir Com igualdade Né Vamos lá O que que a gente vai fazer agora A gente vai colocar Uma suspensãozinha Aqui de leve Uma suspensãozinha Esporte Só pra Garantir melhor As curvas Ali Que eu não gostei Daquela saída de traseira Escapezinho Mais brabo Já subimos aí Pra 400 cavalos O motor Eu não sei se é áspero Ou se é turbo É pelo visto Aspirado É o máximo Que vai conseguir É 454 HP Será que tem alguma Opção de turbo Aqui Vamos ver Não Nada Nada de turbo Então Tudo aspiradão Então Vamos lá Vamos colocar aqui Aspiração Né O último estágio Aqui Tá bom É Último estágio O que pode O terceiro Aqui não tá liberado Então Computadorzinho Lembrando que são 490 HP de máximo Então a gente já tá Perto aqui 474 A gente só vai colocar Um pneuzinho Aqui Pra ficar Como? Pra ficar Mais competitivo Põe o médio Mesmo Isso Médio Médio Tá bom Então Vamos pra Corrida Vamos pra Segunda Corrida Me assusta A última Corrida Desse Desse campeonato Né Ó Special Stage É Putz A noite A noite ainda Ih rapaz Vamos lá Né Vamos ver O que vai rolar Mas me assusta O último Pelo limite Aí De 590 Né Ó o cara De hornetão Na rua Não sei Se vai sair No microfone Olha como Subiu o giro Diferente Da última vez Hein Cê é louco Eita pô Agora tá brabo O carro Hein Cê é louco Temos aqui Uma BM O que mais Aquele Mesmo Dojão Lá Mais uma Mais uma Mercedes Eita Jogo Bugou Bonito Aqui agora Mais uma Um Audi Aqui Uma Mercedes Um Ford Aqui dominando De novo Basicamente Os mesmos Carros Pelo Pelo que eu vi Né Nossa Olha como Já mudou O barulho Hein Com escape Diferente Já engrossou O negócio Opa Ia pelo caminho Errado ali Desculpa Pessoal É a rinite Ainda Uma hora Pessoal Eu vou fazer uma pausa Aqui Pra espirrar Calma aí Não sei Pelo visto Regularizou a situação Se me der outra Vontade De espirrar Aqui Eu aperto Eu pauso O vídeo É Vou respirar Um pouquinho Lá fora Pra ver Se melhora Isso daí Vamos lá Vocês me desculpem Não é nada Educado Espirrar em vídeo Hein 207 220 Tamo indo bem Tamo indo bem 200 Nossa 250 Aí no final Da reta Nossa A Mercedes Tá como Tá brabo O negócio Tá Tá forte O carrinho E outra Abriu distância Aqui dos outros Rivais Hein Pra próxima Corrida Eu só acho Que Uma redução Daquela De 25 mil Aí de peso Já deixa O carro Já em Condições Plenas De competir Vamos lá Vamos pra curvinha Vocês percebam Que O carro Tá bem Na mão Eu não falei Isso Até agora Mas Não é um carro Que apesar Daquela saída Traseira Na primeira Corrida É um carro Que tá bem Na mão Ele não Tá Balançando Muito É Como eu disse Tirando aquela Saída Traseira Na primeira Corrida Não vimos Ele rabiar Muito Um carro Bem Sólido Bem Bem Estávelzão Maravilha Os alemães Quando querem Fazer coisa Boa Não tem Jeito A retona Aqui Já é Nossa Mercedes Aqui Deu aula Você é Louco E abrimos Distância Tô até Querendo Tentar Ir com ela Desse jeito Na Próxima Corrida Tô até Pensando Aqui Segundo Lugar O Audi Dessa Vez Não deu Pro Fordão Chegar Na frente Chegar Na frente Chegar Em segundo Vamos ver Que carro Que a gente vai Ganhar Bom Nessa segunda Tem que vir Uma nave Literalmente Vir uma nave Porque nós estamos Falando de carro De luxo Então Eu não espero Sair daqui Sem outra Mercedes Não precisa Nem ser igual A minha Outro carro Japones Também era Uma boa opção Eu não sei Se eu vou Prounciar direito O Chaser Ou Chaser O Chaser Toyotão TRD Aquela divisão Esportiva 312 HP Carrão Deve ter Motor 6 cilindros Em linha Provavelmente Não sei se O mesmo motor Mas a mesma Linhagem De motor Do Supra Talvez Tô chutando 2.5 2.5 Bacana Bom carro Ganhamos Um bom carro Legal Vamos aproveitar Que a gente já tá aqui E já ir Pegando aqui O A redução De peso De vinte e poucos mil Vamos fazer ela aqui Que aí É certeza Eu acho que É quase certeza De vitória Vamos lá High Speed Link Mas deve ser a High Speed Ring E a primeira corrida Ali era de Roma Eu Acabei Não Não falando Pelo Por essa alergia E por essa rinite Do caramba Vamos lá Tem uma outra Mercedes Mais bonita Que é a nossa Ali do lado Ih rapaz Ah é A versão mais baratinha Eu acho Essa versão mais baratinha Mais bonita Do que essa Com os dois faróis Mas A gente quis ir Com a Com a top de linha Né Ih rapaz Aqui os carros Tão de igual pra igual Hein Vamos ver O que a gente faz Aqui Jaguarzão BMW E vamos ver Quem é o cara Que tá ali na frente Hein Ah Quem era Quem Quem que ia ser Também né Você Tá numa categoria Errada rapaz Porque você é um Esportivo japonês Não é porque você Não é porque colocaram Mais duas portas Em você Que você tá deixando De ser Um esportivão Fodão né Vai pra lá Rapaz Vai pra lá Você tá roubando Tando nessa categoria Você tá roubando Vamos lá Vamos aqui Curvinha por dentro Passamos Dei uma Aquela zoada Nele Aí ó Como eu falei ó Tá bem na mão Essa Mercedes Ela não Tipo não sai Muito de traseira Tá muito da hora E o barulho Nem fala né Normalmente eu trago Os vídeos né Com Com música De fundo e tal Tô pensando em começar A não fazer isso Pra curtir melhor O som dos carros Já que a gente fica Tão pouco tempo No menu principal Acho que não faz Tanta diferença Deixar A música De fundo É claro que facilita Pra mim na edição Mas é bem pouquinho Também não é nada Que Facilite muito Vamos lá Última volta Liderando aqui Skyline Como única ameaça Que tivemos aí Na corrida E já foi ultrapassado Ali pela outra Mercedes Acredito eu Dozentão E já era Mais um campeonato Aí pra conta Vamos ver que carro Que a gente vai ganhar Aí Foi o que eu falei Skyline Anão ali Apelão pra caramba Tração nas quatro Mas Nosso carro Aí se garantiu Né Mais dez Dez mileta Pra gente Continuem Legal Vamos ver Que Vamos ver Que a gente ganhou Oh rapaz Olha isso Você é louco Skylanão Brabo Também Eu tô Tô com a palavra Brabo Hoje na mente Mas assim Skyline forte Pra caramba Carrão Claro Com quatro portas Né Mas Carrão Sensacional Vamos ver O que ele tem aqui Um 2.5 Com seis Linha 2.5 Quase aí 300 cavalos 293 Tem muita diferença De peso É que eu não tenho Nenhum skyline Original pra comparar Né Mas Tá bom Ótimo prêmio E Eu acho que é um carro Excelente aí Pra encerrar o vídeo E agradecer Pra quem viu o vídeo Até aqui Pra quem teve paciência De me aguentar Com o rinite Né Espirrando Com a voz Nem tão boa Mas Eu quero gravar os vídeos Né Então Eu não posso ficar Sem gravar vídeo Então vai com o rinite Mesmo Vambora Obrigado Eu Conto a compreensão De vocês Valeu mesmo E se você gostou Do vídeo Por favor Se inscreve no canal Tamo junto E valeu Um abraço pra vocês Tudo de bom E falow